Peruca MC Para e pensa Nós estamos na via, a dica não muda Tu para e pensa, a vida é tão curta Eu tô na batida, eu tô na batalha Cabeça erguida, tô na disputa Mato pela cota e pela canuca Hoje tenho uma filha clarinha do pai A carinha da mãe, o feito é peruca A vida na rua fatiga Rotina de merda te obriga A tua gata mais, trabalho não há Como é que eu encho a barriga Muito não sabe e opina, ninguém me alimenta a menina Eu faço por mim, tropa mentaliza a cabeça para cima Olha, que a vida na esquina tem fim Filha, eu olho por ti, teu cota daqui não sai Eu quero que vejas em mim O que eu nunca vi no meu pai Quero te ensinar aquilo que aprendi Quero latar para te ver cair E quero latar para te levantar E direcionar um caminho a seguir Tu não vais passar aquilo que eu passei Eu tô cá para te apoiar Acontece o que acontecer O mundo ao contrário para te ver bem E até Deus me levar Eu faço o que tiver de fazer A vida está foda Uma tropa falei Peruca de borla Carrega no play A pepare e pensa na rua Meu rei Carreira velhota Aquela não tem A vida dá voltas e voltas Tu voltas para ver E nunca vejo bem Mas eu abro portas E só conto comigo Não vê que não tem Quero um Mercedes Para a minha mãe Com chofer privado É claro que combina Isso quer tudo Para a minha mãe Luto pelo dobro Para a minha filha Peruca com calma caminha Pouco para lá Porque a manda Vicar xê Aqui para as tropas da linha E passa-me o pico Eu tô de passagem Se a dica pica Mete a carapuça Um ganda fuck Para quem critica Nós estamos na vida E a dica é peruca Pai Tu deixas falar O importante é a palavra passar Eu dou-me o sangue Por tudo que me ouves cantar Chora Tropa eu vim para ficar Quatro cantos O início O vício Não me deixa parar Não para a pala Do vício Início é para relembrar Música é o meu ofício E eu então volto a citar Tropa eu vim para ficar Tropa eu vim para ficar Quatro cantos O início O vício Não me deixa parar Não para a pala Do vício Início é para relembrar Música é o meu ofício E eu então volto a citar Tropa eu vim para ficar Eu vim para ficar, podem falar, fico no meu canto sempre no controlo Mano circula, já estou com uma gula, quero é correr ao encontro do sol Não acho bonito, mano, na street está tão de Stallone É, só jarda no corpo, não tarda, está morto, acaba na morga para lutar non Fuck it, peruca em brasa, chapa está quente, é fogo na casa, raça potente Madorna numa apendida permanente, fuck editora, show independente Querem a cruz, a bola da gente, quatro cantos é passado, par e penso é o presente É que lá sou soldado e soldado serei sempre dread Não mudo por nada, a dica foi dada, peruca na estrada, prossiga Madorna é minha parada, até ao meu último dia, a vida dá muita chapada E eu já levei, muita chapada na vida de boca calada Presta na aberta, facadas levadas são sabedoria Sentes revolta na caligrafia, escrevo no papel o que a boca não diz Canetas malucas que fazem magia, poesia divina de um mero aprendiz Da minha boca, não me ouves dizer o que eu nunca fiz Não sou vida louca, mas acredita que fui e não era feliz De facto combate pela raiz, peruca para ti, pós meus é André Recruta do gueto, conta pelos dedos, aqueles que na abraça não tiram o pé Olho pelos meus e em Deus tenho fé, se eu me ficar olhei pela bebê Eu não dou para pesado, nem sou pesado, mas estou pesado Sempre o meu rol é a tropa Eu quero a nota para pôr no cubico, não quero ser rico Quero viver e quero a velhota com orgulho no filho Olho a regalar, sigo o meu caminho, família primeiro O resto é creche, sim, sou mais um puro A dar no duro, para o meu futuro não ser assim tão péssimo Tu paro e pensa, mas pensa a sério A vida não é para brincar, ando na estrada em busca do meu prémio Em casa há bocas para alimentar, senta corrente que me veio apanhar Quero a minha gente comigo a brindar, quero a minha gente comigo a citar Peruca na papa veio para ficar Boy... Tropa eu vim para ficar, quatro cantos o início O vício não me deixa parar Não para a pala do vício, início é para relembrar Música é o meu ofício e eu então volto a citar Tropa eu vim para ficar, tropa eu vim para ficar Quatro cantos o início, vício não me deixa parar Não para a pala do vício, início é para relembrar Música é o meu ofício e eu então volto a citar Tropa eu vim para ficar